É muito claro que a gente vive um hype em cima da futura negociação do Vitor Roque, uma negociação que a gente não sabe pra onde vai ser, com quem vai ser, mas a gente sabe que vai ser. Vitor Roque vai ser jogador do futebol europeu muito em breve. O interesse de clubes como Arsenal, Newcastle ou Barcelona deixou isso muito claro na minha cabeça. A gente teve até torcedor do Atlético indo na loja do Barcelona no Camp Nou e votando o nome da camisa, o número da camisa, personalizando a camisa com os números do Vitor Roque. Um jogador que chegou por uma oportunidade de mercado à diretoria do Atlético, entendeu uma brecha ali no contrato do Vitor Roque, acabou trazendo ele pro Atlético por uma bagatela de 24 milhões de reais, até agora a maior contratação da história do clube. E essa possibilidade do Vitor Roque render milhões, 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 milhões e mais milhões, me faz pensar o seguinte, será que o Vitor Roque é a melhor contratação da história do clube atlético paranaense? A gente vai debater isso com nomes bem interessantes, como é o caso de Bruno Guimarães, como é o caso de Fernandinho, como é o caso de Kleber Pereira. Então, deixa o like, se inscreve no canal, que eu conto muito com o seu view até o fim desse vídeo, com o seu like também. Não esquece de apostar na Cateona, vai aparecer daqui a pouquinho, comprar na Centauro também e vira membro do canal. Esses são os recados. Eu separei alguns critérios aqui pra gente definir se o cara é ou não é a melhor contratação. O primeiro desses critérios é o retorno técnico. O cara jogou bem. Isso é muito importante, né? Eu acho que talvez seja o mais importante. Ter jogado bem, não ter jogado bem. O custo-benefício. Esse cara, ele custou muito dinheiro? A gente teve o retorno? Ou esse cara custou muito pouco e pode gerar um retorno muito grande? Como é o caso do próprio Vitor Roque? Como foi o caso do Bruno? E conquistas. Títulos. Títulos com a camisa do Atlético. Eu separei alguns nomes aqui, que eu acho que são nomes pesadíssimos pra concorrer a esse título de melhor contratação da história do clube. O primeiro deles é do Nicão. O Nicão, que eu acho que é o maior vencedor de relevância, assim, da história do clube, né? Porque ele é campeão de duas sul-americanas, é campeão de Levan Cup, é campeão de Copa do Brasil. Então, é campeão de Paranaense, mais de uma vez. Então, ele ganhou, basicamente, tudo que o Atlético ganhou nessas últimas temporadas. Por que o Nicão se diferencia, por exemplo, de um Santos? O Santos também ganhou tudo. Só que o Santos deixa o Atlético pra ir pro Flamengo. Eu acho que a saída do Santos, ela é pior que a saída do Nicão. De alguma forma, a saída do Santos, ela é pior que a saída do Nicão. Quero deixar isso claro. Então, assim, eu acho que o Nicão, que chegou por uma bagatela de 300 mil reais, e virou um jogador multicampeão, virou um jogador muito vencedor, relevante nas conquistas, eu acho que o Nicão é um nome muito forte. Eu acho que o Nicão não é muito forte. Sempre lembrando que o Santos foi revelado pelo Atlético antes que vocês achem que eu sou burro, tá? Pra mim, tá ali no top 3, tá? Já vou adiantar pra vocês que tá no top 3. Você tem o Bruno, né? O Bruno chega do Aldax, campeão da Copa do Brasil, sendo um protagonistaço. Campeão de Levan Cup, campeão de Campeonato Paranaense, fazendo gol na final contra o Cuxa. Sabe, campeão de Copa Sul-Americana em 2018, variando o time titular, time reserva, mas, por exemplo, tem gol em semifinal. O Bruno, ele ainda rendeu uma bagatela de... Cara, é que é difícil calcular quanto o Bruno rendeu, né? Que a primeira negociação foi por volta de 20 milhões de euros, mas aí depois ainda teve um dinheiro na negociação do Bruno pro Newcastle. Então, foi um cara que rendeu muito dinheiro até agora. Acredito que seja o jogador que tenha mais rendido dinheiro na história do clube atlético paranaense. Então, o Bruno Guimarães muito relevante, ídolo extremamente identificado. Leva o Atlético aonde vai com ele e jogou muito pelo clube, né? A temporada de 19, principalmente, do Bruno, é um escárnio, assim. O Nicão, ele foi protagonista em 21 e 20, só que eu acho que o Bruno, ele conseguiu jogar mais que o Nicão. Parada que o Nicão, ele foi muito dono do time ali em 21. Aí você tem o Fernandinho, né? O Fernandinho que veio primeiro da parceria com o PSTC, que rendeu outros bons jogadores, já Edson Kleberson. E o Fernandinho, ele tem um ponto importante na história do clube, que o Fernandinho, nas duas vezes que o Atlético chegou na final da Libertadores, o Fernandinho, ele estava lá. Então, assim, eu acho que é um cara que representa muito pra história recente do clube. Eu acho que é um cara que representa muito pra tudo que o Atlético, ele significa. Então, dou muito valor ao Fernando, cara. Dou muito valor ao Fernando. Acho, assim, uma peça muito, muito, muito importante em dois momentos distintos. Um momento onde ele ainda era imaturo, um jogador jovem, recém-revelado pelo Atlético. E mesmo assim, foi muito importante naquela campanha, que foi a primeira grande campanha internacional do Atlético. E depois, com o clube maior, com o próprio Fernandinho maior, ele volta e arrebenta. Então, acho que o Fernandinho, ele merece muitos créditos. Você tem o Vitor Roque. Você tem o Vitor Roque, que foi o jogador contratado por 24 milhões de reais. Mas existe a expectativa que ele possa render até 10 vezes o valor. Talvez o jogador que o Atlético mais tenha conseguido, não, mais conseguido multiplicar o preço, com certeza foi o Bruno Guimarães. Mas, com certeza, um investimento que deu muito certo. Um jogador que, assim, chega, muito jovem, dá um retorno imediato, sendo fundamental numa campanha histórica também, que foi a campanha do vice-campeonato da Libertadores de 2022. Faz gols históricos. Acho que aquele gol contra o Estudiantes, assim, é um dos gols mais importantes da história do clube. Sim, e vejo o Vitor Roque como um belo concorrente. Tanto de retorno técnico, chegou, já jogou muito, já foi muito importante. Tem aí mais seis, um ano, seis meses, um ano, com a camisa do Atlético pra se provar. E já pode render um dinheiro absurdo. Eu trouxe o Kleber Pereira. Eu trouxe o Kleber Pereira pela média de gols absurda que o Kleber tem. É um negócio estrondoso o que o Kleber, ele conseguiu fazer. O Kleber veio do Sion, né, tinha ali toda a negociação com o Motoclube, mas o Kleber veio do Sion. Peça fundamental ali, em um momento muito importante de consolidação nacional do Atlético, na reta final dos anos 90 e início dos anos 2000, o Kleber foi importantíssimo, campeão brasileiro e tudo mais. E acho muito importante também. E, cara, por último, assim, acho que corre um pouco por fora o trans, né. O maior gringo da história do clube atlético paranaense. Chega muito barato, acho que também dá um retorno imediato. As duas temporadas que o Terence tá no clube, uma chega numa final de Sul-Americana e é campeão da Sul-Americana na outra. Chega na final da Libertadores, chega na final da Copa do Brasil. Então, é um atlético muito forte. E tem o Terence o cara que mais participou de gols nesse momento, né, nesse processo. Então, assim, se eu pudesse fazer um ranking, cara, é difícil, tá? É difícil pra cacete. É bem difícil. Mas, a maior contratação da história do Atlético entre esses todos, cara... Cara, eu vou te falar que eu acho que é o... Eu tô muito entre Kleber e Nicão, né. Eu tô muito entre Kleber e Nicão. Porque, assim... O Bruno jogou forte mesmo uma temporada, né. Nicão ficou seis anos no Atlético. A Kleber tem temporadas e temporadas. O Fernandinho também tem um peso muito forte. É difícil, mano. Comenta aí quem você acha. Cara, eu vou fazer um top três de... Bruno... Nicão... Eu não vou botar o Kleber no top três. Bruno, Nicão... Mentira, eu vou botar o Kleber no top três. Kleber em terceiro. Bruno Guimarães em segundo. Nicão em primeiro. Eu acho que o Nicão é... Representa muito a questão da prospecção. Acho que o Nicão, ele representa muito a questão da... De achar talento onde mais ninguém vê e desenvolver o jogador. Mas é foda deixar o... O Vitor Rocha de fora também, cara. É muito complicado, pô. Deixar o Terange fora também. Ah, irmão. Será que vocês vão me permitir ficar no muro nessa? Será que vocês vão me permitir ficar no muro nessa? Nicão, Bruno e Kleber ou Nicão, Bruno e Vitor Rocha? Acho que Fernandinho a gente consegue tirar. Tá? Fernandinho e Terence a gente deixa pra trás. Requenta Kleber, Pereira, Vitor Rocha, Bruno Guimarães e Nicão pra mim. Só, né? Só entre esses caras. É que o Kleber, ele chega num momento muito importante do clube também, né, mano? Quando o clube precisa muito de alguém ali relevante, que desequilibra e tudo mais. Então, assim... É foda. Cara, eu vou manter o Nicão como... É difícil, mano. É difícil. E aí? Você chegou a uma conclusão? Porque eu não cheguei. Confesso a vocês. Eu não consegui chegar a uma conclusão que é a maior contratação da história do clube atlético paranaense. Mas eu acho que o Atlético, ele apresenta no futebol brasileiro uma maneira diferente de contratar. Não especificamente aquele jogador que tá em evidência, mas você achar talento onde ninguém mais vê. Como foi o caso do Kleber, como foi o caso do Nicão, como foi o caso do Bruno, como foi o caso até mesmo do Terence, que foi um jogador que já tinha passado por um grande clube como o Atlético Mineiro. E mesmo assim, não ficou, não permaneceu, não conseguiu ser relevante. Então, acho que o Atlético no mercado da bola é um dos principais clubes no futebol brasileiro nesse quesito, nesse olhar biônico, nesse olhar de lince, em achar talento escondido, podemos dizer assim. É difícil, não é fácil. São candidatos fortíssimos. E eu vou manter o martelo. Vitor Roque não é a melhor contratação da história do Atlético, mas também não tá longe não, dependendo do valor que ele conseguir gerar aí pra gente, pode ser que a gente considere, sim, esse valor como uma contratação histórica, rapaziada. Tamo junto, é nóis.